O risco de queda está cada vez mais forte na Ilha do Retiro. O leão tem quase 90% de possibilidade de rebaixamento. Mas acredite, Marlone está confiante na permanência na Série A. De quem é a reportagem? É o monstro? Vamos matar a saudade de Matheus Sucane. O professor virou observador. De cima do container onde fica a sala de imprensa, Milton Mendes acompanhou a primeira parte do treino no CT do Esporte. Ontem foi a reapresentação depois da goleada diante do Atlético Mineiro. O que complicou ainda mais a vida dos rubro-negros. Enquanto tiver 1% de chance, a gente não vai deixar de lutar, de desistir. Então a confiança que está dentro de nós é que nós vamos reverter a situação e sair desse momento que realmente incomoda ali. Então, não só eu, mas todo o grupo. O problema é que, segundo sites especializados em estatísticas no futebol, a probabilidade de rebaixamento do esporte à Série B do ano que vem chega a 96%. Na tabela, a distância para o Vitória, 16º colocado, já é de 5 pontos. 11 jogos, né? Para vencer 7 ou 6, né? Então, acho que a gente não pode pensar... Quando a gente começa a pensar nesses resultados, acaba gerando ansiedade. Então a gente tem que focar em nós mesmo, em vencer, para depois a gente ir enxergando a tabela e ir se distanciando dessa situação. Por isso, nada de apenas assistir. Milton Mendes foi a campo e comandou de perto o coletivo na segunda parte do treino, já preparando mais uma semana decisiva. Quem sabe o começo de uma arrancada lá, Fluminense, em 2009? Ou como o Goiás, em 2003? É uma situação que eu não queria inspirar, né? A gente queria estar na situação melhor. Mas a gente viu que esses times aí também estavam numa situação complicada e conseguiram reverter, então nós também podemos. O Goiás terminou em último lugar no fim do primeiro turno, antes mesmo de o Brasileirão ser de pontos corridos. Mas conseguiu terminar a Série A entre os 10 melhores colocados, que arrancada. Mas nada se compara ao Fluminense, que de 99% rebaixado, arrancou seis vitórias e um empate nas últimas sete rodadas. De arrepiar. Ainda há a chance, ainda há a possibilidade. Então, enquanto realmente estiver a nosso alcance, a gente vai em busca disso. É, eu fico vendo assim, viu, torcedor? O esforço. O Matheus fez um esforço danado para convencer a gente de que o esporte não vai cair, né? Mas está fácil. Faltam 11 rodadas, o esporte tem que ganhar sete. Acabou. Pode acontecer. Não é? São seis em casa. Como ele disse, o Goiás precisava do resultado, faltava sete rodadas, ganhou seis e empatou um. Pronto. Vamos esperar que esse fato se repita. Boa sorte. Perguntei ao torcedor do esporte se ele acredita. O professor Rafael Araújo disse, tem a CBF juntar a Série A e B no campeonato só ano que vem. Gordinho do esporte disse que sim. Henrique diz, matemática? Sim, matematicamente fácil. Mas quando olho para o elenco, Marcelo Paiva diz, não, Cristian. Celestino diz, o negócio está tão ruim no time de Pernambuco que é esse percentual de 96, vira de cabeça para baixo, dá a mesma coisa.